Vem, estão voltando as flores Vem, nessa manhã tão linda Vem, como é bonita a vida Vem, a esperança ainda Vem, as nuvens vão passando Vem, o novo céu se abrir Vem, o sol iluminando Por onde nós vamos indo Vem, estão voltando as flores Vem, essa manhã tão linda Vem, como é bonita a vida Vem, a esperança ainda Vem, as nuvens vão passando Vem, o novo céu se abrindo Vem, o sol iluminando Por onde nós vamos indo Por onde nós vamos indo Saudosos carnavais de antigamente De tanta gente Vem, o sol iluminando Vem, o bonde, o bonde da folia Vem, o sol iluminando Por onde nós vamos indo Vem, o sol iluminando Por onde nós vamos indo Vem, os subúrbios da central Vem, os subúrbios da central Descem para o carnaval Vem, o sol iluminando Por onde nós vamos indo Vem, o sol iluminando Por onde nós vamos indo Os namorados cantando, zampando lá na galeria Os namorados cantando e gritando no último dia É hoje só, é hoje só Pra padecer o pódio, pódio da harmonia É hoje só, é hoje só Pra padecer o pódio, pódio da harmonia É hoje só, é hoje só Pra padecer o pódio, pódio da harmonia É hoje só, é hoje só Pra padecer o pódio, pódio da harmonia Eu sou cantora de outras terras bem distante Quero fazer uma homenagem a Portugal Cantando forte pra que escute o mundo inteiro As maravilhas desta terra celestial Lisboa, Porto, são pequenos paraísos Céus tão formosos que ele sempre lembrou Velha Coimbra, Algarve, trás dos montes Hoje em meu canto eu vou cumprimentar Ai, Portugal, porque te quero tanto Eu sou feliz desde o instante em que te vi Ai, Portugal, porque te quero tanto Terra adorável sempre viverás em mim Será, será o aroma de tuas rosas? Será que o vinho é que alegra o coração? Ai, Portugal, porque te quero tanto Terra de sonho, alegria e emoção Eu sou cantora de outras terras bem distante Quero fazer uma homenagem a Portugal Cantando forte pra que escute o mundo inteiro As maravilhas desta terra celestial Lisboa, Porto, são pequenos paraísos Céus tão formosos que ele sempre lembrou Velha Coimbra, Algarve, trás dos montes Hoje em meu canto eu vou cumprimentar Ai, Portugal, porque te quero tanto Eu sou feliz desde o instante em que te vi Ai, Portugal, porque te quero tanto Terra adorável sempre viverás em mim Será, será o aroma de tuas rosas? Será que o vinho é que alegra o coração? Ai, Portugal, porque te quero tanto Terra de sonho, alegria e emoção Ai, Portugal, porque te quero tanto Eu sou feliz desde o instante em que te vi Ai, Portugal, porque te quero tanto Terra adorável sempre viverás em mim Será, será o aroma de tuas rosas? Será que o vinho é que alegra o coração? Ai, Portugal, porque te quero tanto Terra de sonho, alegria e emoção 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 A natureza de namorada sorriu Quando o ar fluir no firmamento surgiu A natureza de namorada sorriu Quando o ar fluir no firmamento surgiu Sobe de estrelas que trocaram de cor E de campinas que brotaram em flor E as crianças entoando candidas Inventavam intrigas mexericos de amor A natureza de namorada sorriu Quando o ar fluir no firmamento surgiu O sol sentiu que era inútil sem flor O mar brameu pra fingir destemor E as crianças que cantavam na rua Que acabam vivas a lua E ao seu novo amor Acabou o nosso carnaval Ninguém ouve cantar canções Ninguém passa mais Brincando feliz E nos corações Saudades incisas Foi o que restou Pelas ruas Pelas ruas o que se vê É uma gente Que nem se vê Que nem se sorri Se beija e se abraça E sai caminhando E sai caminhando Dançando e cantando Cantigas de amor E no entanto é preciso cantar Mas que nunca é preciso cantar É preciso cantar e alegrar a cidade A tristeza que a gente tem A tristeza que a gente tem São São tantas coisas azuis Há tão grandes promessas de luz Tanto amor para amar e que a gente vença Quem me dera viver pra ver Brincar outros carnavais Com a beleza dos velhos carnavais Que marchas tão lindas E o povo cantando seu canto de paz Seu canto de paz Seu canto de paz Seu canto de paz Seu amor não me convém Você vive namorando o mundo inteiro Mas não casa com ninguém Marinheiro, marinheiro Seu amor não me convém Você vive namorando o mundo inteiro Mas não casa com ninguém Vai, marinheiro, vai navegar O sonho dourado de toda mulher Seu amor não me convém Seu amor não me convém Você vive namorando o mundo inteiro Mas não casa com ninguém Marinheiro, marinheiro Seu amor não me convém Seu amor não me convém Seu amor não me convém Você vive namorando o mundo inteiro Mas não casa com ninguém Vai, marinheiro Vai, marinheiro Vai, na verdade O sonho dourado de toda mulher Nesse caso Marinheiro, marinheiro Seu amor não me convém Você vive namorando o mundo inteiro Mas não casar com ninguém Quando as estrelas no céu Começavam a brilhar Brilhar Na minha vida surgiste Sorrindo a cantar Cantar Tu, meu jardim todo em festa Brilhando ao luar Tu eras a mais linda flor Amor Quando a madrugada surgiu no farão Com seu beijo de luz Tu havias partido E o amor esquecido A saudade chegou Tudo se transformou Numa desilusão Só ficou a lembrança Da tua ingratida A saudade chegou Quando as estrelas no céu começavam a brilhar Na minha vida surgiste, sorrindo a cantar Cantar O meu jardim todo em festa, brilhando ao luar Tu eras a mais linda flor, amor O meu jardim todo em festa, brilhando ao luar Ninguém calou a esperança Venceu mais uma vez o coração Só quem ama como eu alcança O sentido escondido da canção E no desencontro, no meio do povo Eu já me encontro cantando de novo E no desencontro, no meio do povo Eu já me encontro cantando de novo Cortar a água da fonte Não adianta ela volta a brotar Eu voltei cantando no novo horizonte Pois a esperança ninguém vai encalar Ninguém calou a esperança Venceu mais uma vez o coração Só quem ama como eu alcança O sentido escondido da canção E no desencontro, no meio do povo Eu já me encontro cantando de novo E no desencontro, no meio do povo Eu já me encontro cantando de novo Cortar a água da fonte Não adianta ela volta a brotar Eu voltei cantando no novo horizonte Pois a esperança ninguém vai encalar Dizem que a terra é toda azul Azul, azul Do polo norte ao polo sul Azul, azul, azul Dizem que a terra é toda azul Azul, azul Assim também é todo céu Assim também é todo céu Assim também é todo mar Assim também é todo sonho Azul, azul, azul Azul, azul, azul Azul, azul Dizem que a terra é toda azul Azul, azul Azul, azul Azul, 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 azul Assim também é todo céu Assim também é todo mar Assim também é todo mar Assim também é todo sonho Azul, azul Azul, azul, azul Azul, azul, azul Dizem que a terra é toda azul Azul, azul Azul, azul Azul, azul, azul Azul, azul, azul Vem, vem, que o amor é tão lindo Vem, vem, abraçar-me sorrindo Eu sei que a lua vem nos espiar As estrelas no céu vão brilhar Nessa noite de festa Vem, vem, o carnaval é que resta E vamos sonhar e cantar o tempo antigo A noite é uma mulher e vai chorar chuva de prata Tanto fim a serenata Se você não vier As estrelas vão sumir E a lua vai fazer Cara feia pra nós dois Vem, eu quero um beijo agora Antes de não ter a hora E a tristeza vem depois Vem, vem, que o amor é tão lindo Vem, vem, abraçar-me sorrindo Eu sei que a lua vem nos inspirar As estrelas no céu vão brilhar Nessa noite de festa Vem, vem, o carnaval é que resta E vamos sonhar e cantar o tempo antigo A noite é uma mulher E vai chorar chuva de prata Dando fim a serenata Se você não vier Se você não vier Se você não vier As estrelas vão sumir E a lua vai fazer Cara feia pra nós dois Vem, eu quero um beijo agora Antes de romper a hora E a tristeza vem depois Um pequenino grão de areia Que era um pobre sonhador Olhando o céu Olhando o céu viu uma estrela Imaginou coisas de amor Passaram anos, muitos anos Ela no céu, ele no mar Dizem que nunca o pobrezinho Pôde com ela encontrar Se houve ou se não houve Alguma coisa entre eles dois Ninguém soube até hoje explicar O que há de verdade É que depois, muito depois Apareceu a estrela do mar Um pequenino grão de areia Que era um pobre sonhador Olhando o amor Olhando o céu Olhando o céu viu uma estrela Imaginou coisas de amor Olhando o 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 amor Pois, muito depois, desapareceu a estrela do mar. Se existe adeus em suas mãos, existe amor em minhas mãos, porque o amor sempre viveu, a mesma dor sem dar adeus, adeus. Se existe o bem na solidão, existe alguém na solidão, nasceu o amor sem ilusão, nasceu o amor no coração, de alguém. Se existe amor em nossas mãos, existe o bem no coração. Se existe adeus em suas mãos, existe amor em minhas mãos, porque o amor sempre viveu, a mesma dor sem dar adeus, adeus. Se existe o bem na solidão, existe alguém na solidão, nasceu o amor sem ilusão, nasceu o amor no coração, de alguém. Alguém. Se existe amor em nossas mãos, existe o bem no coração. Um dia o Criador ao homem entregou o sol, a terra, o céu e o mar. Mas nada neste mundo o homem tanto quer, e a perfeição que se chamou mulher. Um dia o Criador ao homem entregou o sol, a terra, o céu e o mar. Mas nada neste mundo o homem tanto quer, e a perfeição que se chamou mulher. O Criador ao homem entregou o sol, a terra, o céu e o mar. O Criador ao homem entregou o sol, a terra, o céu e o mar. Mas nada neste mundo o homem tanto quer, e a perfeição que se chamou mulher. Um dia o Criador ao homem entregou o sol, a terra, o céu e o mar. Um dia o Criador ao homem entregou o sol, a terra, o céu e o mar. Um dia o Criador ao homem entregou o sol, a terra, o céu e o mar. Um dia o Criador ao homem entregou o sol, a terra, o céu e o mar. Um dia o Criador ao homem entregou o sol, a terra, o céu e o mar. O Criador ao homem entregou o sol, a terra, o céu e o mar. O Criador ao homem entregou o sol, a terra, o céu e o mar. O Criador ao homem entregou o sol, a terra, o céu e o mar. O Criador ao homem entregou o sol, a terra, o céu e o mar. O Criador ao homem entregou o sol, a terra, o céu e o mar. O Criador ao homem entregou o sol, a terra, o céu e o mar. O Criador ao homem entregou o sol, a terra, o céu e o mar. O Criador ao homem entregou o sol, a terra, o céu e o mar. O Criador ao homem entregou o sol, a terra, o céu e o mar. O Criador ao homem entregou o sol, a terra, o céu e o mar. O Maldorinha O Maldorinha perdeu-se um dia do seu ninho Pobrezinha e crente Caminhou tão distante Que quando volta com surpresa encontrou Outra Andorinha Que do seu ninho se aportou O Maldorinha perdeu-se um dia do seu ninho Pobrezinha e crente Caminhou tão distante Que quando volta com surpresa Outra Andorinha Que do seu ninho se aportou Andorinha perdida nas ruas da vida As plumas do seu ninho são espinhos de saudade Pobre pássaro errante Tem o penar alucinante De inquieta e desespera Pobre Andorinha Viverá sempre sozinha Que do seu ninho se aportou E do seu ninho se aportou E do seu ninho se aportou E do seu ninho se aportou A CIDADE NO BRASIL 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 Sempre sabe o que quer Não zomba dos sonhos Que a sorte e padrão Desfalho e entanto Na lira da saudade A felicidade Que alguém me roubou Mas no meu desalento Não esqueço o momento Aquele amor E ainda Eu espero com amor sincero Viver com quem não quis me ver feliz Será um rei invejado O coração que tiver Um lugarzinho guardado Num coração de mulher Eu sei Que um coração de mulher Sempre sabe o que quer Não zomba dos sonhos Que a sorte e padrão Desfalho e entanto Na lira da saudade A felicidade Que alguém me roubou Mas no meu desalento Não esqueço o momento Do aquele amor Que ainda Eu espero com amor sincero Viver com quem não quis me ver feliz Quem não conhece Copacabana Não sabe o que é beleza Quem não conhece o corcovado Não sabe o que é grandeza Quem não conhece o Rio de Janeiro Não sabe o que é poesia O céu é lindo e tão estrelado Que a noite parece dia Que a noite parece dia O céu é lindo e tão estrelado Que a noite parece dia Quem não conhece Copacabana Não sabe o que é beleza Quem não conhece o corcovado O céu é salvado Não sabe o que é grandeza O céu é lindo e tão estrelado Que a noite parece dia Quem não conhece o Rio de Janeiro Não sabe o que é poesia O céu é lindo e tão estrelado E a noite parece dia Quem não conhece Copacabana Não sabe o que é beleza Quem não conhece o corpo pago Não sabe o que é grandeza Quem não conhece o Rio de Janeiro Não sabe o que é poesia O céu é lindo e tão estrelado E a noite parece dia O céu é lindo e tão estrelado E a noite parece dia O céu é lindo e tão estrelado O céu é lindo e tão estrelado São tão bonitos quando choram Meus olhos verdes Da cor da mata a cor do mar Meus olhos tristes Cada vez se enlouquecem mais É um ver de esperança Que não podem me abandonar Eu falo Que falam tanta coisa de amor Sem eles Faço aberto do tristonho sem amor Teus olhos São tão bonitos quando choram Meus olhos verdes Da cor da mata a cor do mar Da cor da mata a cor do mar Meus olhos tristes Meus olhos tristes Cada vez se enlouquecem mais É um ver de esperança Que não podem me abandonar É um ver de esperança É um ver de esperança É um ver de esperança Qual cisne branco Que em noite de lua Vai deslizando no lago azul O meu navio também flutua Nos verdes mares de norte Linda galera Que em noite apagada Vai navegando no mar imenso Nos traz saudades Da terra amada Da pátria minha Em que tanto penso Qual linda garça Que aí vai cortando os ares Vai navegando Jove um belo céu De anis Minha galera Vai cortando os bravos mares Os verdes mares Os mares verdes do Brasil Quanta alegria nos traz à volta A nossa pátria do coração E justo a puro Nossa alma em volta Temos contigo Nossa missão Linda galera Que em noite apagada Vai navegando No mar imenso Nos traz saudades Da terra amada Da pátria minha Em que tanto penso Da terra amada Pátria minha Da terra amada batra minha Pátria da pátria A CIDADE NO BRASIL